Uma pesquisa inovadora e que pode mudar os rumos da pandemia. Há um mês, pesquisadores de três universidades federais em Minas buscam encontrar um tratamento para a Covid-19. A partir de informações científicas sobre a estrutura do vírus, como que o vírus agia, percebemos um grande potencial das moléculas que a gente vem produzindo no nosso laboratório poderem ser usadas como estratégia, usando esses agentes, com multiplação para o tratamento da doença. Aqui em Divinópolis, especialistas em biotecnologia estão criando um agente terapêutico de multiplação contra a Covid-19. Na prática, será como um medicamento antigripal, que vai ajudar a reduzir a infecção no nosso corpo e, consequentemente, os sintomas da doença. Esse vírus atua de forma sistêmica, mas tem preferência, principalmente pelas células do pulmão e o nosso composto vai atuar tanto na resposta direta, em ação diretamente contra esse vírus, e também na resposta com que o próprio organismo tem frente a esse vírus, combatendo, assim, diversas proteases que ali atuam e impedindo com que o vírus se prolifere. Os pesquisadores estão usando as proteínas isoladas da semente de duas plantas e também substâncias bioativas das bactérias para formar as moléculas. E são essas moléculas que vão agir contra a multiplicação do vírus no organismo da pessoa. Essas substâncias sozinhas não têm atividade, mas o complexo dela dá atividade contra o vírus. A pesquisa foi dividida em três etapas. As moléculas serão produzidas na UFSJ e seguirão para a Unifal, onde serão caracterizadas quanto ao efeito sobre células pulmonares e ao efeito sobre membranas que mimetizam o vírus. O melhor candidato, a melhor combinação de biomoléculas será, então, enviado para a UFMG para o último teste sobre o coronavírus. Com os resultados positivos, a gente já começaria os testes em animais, pensando já futuramente num tratamento, mais uma alternativa para tratamento da COVID.